Ó, tá piscando, tá gravando, tamo com o microfone aqui, acho que vai funcionar Será que tá vendo todo mundo aí? Tá aparecendo aí, será chão ou chimponês? Eu tô Cheio de gracinha É isso que eu ia falar, liga a luz interna traseira Então, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, exatamente 6 e 15 Cruzamos a fronteira aí do Paraná-São Paulo, obrigado Paraná e pela receptividade que a gente tem nos vídeos lá É muita gente, vou mostrar algumas cidades aqui, desculpa se eu pecar, mas Maringá, Londrina, Pucarana, Cascavel, Sarandi, Curitiba Que mais japonês? Isso, eles sabem menos que eu A geografia dele é japonês, então ele não conhece o bagulho brasileiro Mas estamos nos dirigindo aí pra Autônia, andamos mais da metade, um pouquinho mais Vamos que vamos, a estrada, passamos um trecho horrível ali Tamo com a carretinha, a motocicleta Tô eu, Roberto, Rodrigo e japonês E mais uma missão Estamos indo aí de convidado pra um evento A Rose Campos tá Nos patrocinando E vai ser bem legal Porque eu acho que vai ser uma oportunidade aí da gente se ver E esse vídeo vai pro ar, a gente já vai ter no mínimo saído daí Porque estamos sem equipamento de gravado e nada O japonês fez eu comprar um computador lá que tá uma merda O bagulho não passa vídeo, porra nenhuma Aí ele fala que é a internet Tá bom Um ano que eu tô lá, você põe um vídeo e 15 minutos ele tá no ar Então com o computador, a internet parou de funcionar direito Fazer o que? Então é isso aí, esperamos que Dê tudo certo aí, né? A gente vai passar o domingo Com vocês aí em Autônia E na volta Estaremos fazendo um videozinho também dentro do carro Pra relatarmos o que aconteceu Beleza, beleza? Então muito obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos aí Acompanham Fazem seus comentários Um abraço aí pro Mike Lembrando que estaremos aí Próximo sábado Provavelmente ele vai comigo Eu com certeza vou Na Praça 15 Aí nas barcas no Rio de Janeiro Quero ver se alguém vai me pegar no aeroporto lá Vamos descer, acho que é no Santos Dumont Às 14h30, não 15h30 Vai ser o desembike Será que alguém vai me buscar lá? Mas não é de moto, né? Não tem o capacete Talvez vai eu e Mike Então é isso aí Obrigado, obrigado Ó Coronel Procopio Toda essa cidade nós passamos voltando, né? Nós temos moleque de Coronel Procopio Paranagi Sertaneja Coronel Procopio Salve, salve Essa aí eu não tinha falado Que mais? Mais nada Anoiteceram Caimbé Londrina Vamos que vamos Sertanópolis Essa aí que você falou Tá vendo? É Sertanópolis Nas Sertanópolis Ele falou tudo trocado Não é Você é obrigado a falar E ele tá falando A próxima cidade é Laras Laras Aí eu falei Porra, Laras Eu falei Não é Lavras? Fala aí Que você não parece Laras Fala aí É Iaras, tio Iaras Eu tô bem Mas o L O L grande Pode ser parecido com o I Fica quieto, mano Fala isso que nós não Tá no vivo, velho Tá no vivo, tio? Tá pegando? Pega É o Fã Salve, salve Aí o cara Já vinha a milhão Ah Onde nós tamo, meu É Maringá O cara Que nem um louquinho Fã Cozinando atrás Ó Agora funcionou Extremamente É E agradecer A todos vocês Que foram na loja Hoje lá Sabadão Obrigado, obrigado É um prazer Receber vocês Lá É Me perdoe Aí as pessoas Que a gente Falta com atenção Lá Porque é um Corre, corre Danado Sabadão Realmente É um dia Que a loja Alota É um dia Que as pessoas Tem pra levar A moto Pra arrumar Né As pessoas Que até Moram longe Da loja E querem lá Mexer na moto Lá na loja Então Você vê As coisas que acontecem O cara tem uma troca De óleo Lá da casa dele Mas ele faz questão Pra ver se a cidade Só pra ir lá Trocar óleo Com o meu Roberto Né O meu Rodrigo Meu japonês Me vê Então Essas coisas aí Que cada vez mais Fortalece a gente Pra gente continuar Nessa missão De ajudar O cara da moto Contribuindo com Pelo menos Preços médicos Na nossa oficina Lá A gente tem provado Isso aí No decorrer dos dias Adotei Essa linha aí De pouco lucro E grande giro E é isso aí Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau